Música Não vai tardar E Cristo a te voltar Não vai tardar E teremos Jesus Não vai tardar E Cristo a te voltar Não vai tardar E teremos Jesus Eu quero me preparar Pois quero logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Eu quero me preparar Pois quero logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Você olha ao redor do mundo Hoje e vê problemas Tristezas em toda parte Mas Jesus diz Não temas Eu estou com você E tu és meu Assim quando as chamas da aflição Quiserem invadir sua alma Quando a dor e a aflição Fizerem parte do seu caminho Lembre-se Não vai tardar Jesus Jesus virá para nos levar Para um lugar de amor E de eterna felicidade Onde cada um de nós Poderá estar E louvar a Jesus Mas para que isto se torne possível Precisamos nos preparar Eu quero me preparar Pois quero logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Jesus Eu quero me preparar Pois quero logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Amém Graças a Deus Amém Graças a Deus